Música Então pessoal, vocês vão me dizer mais um vídeo aqui do Craftiz Brasil E hoje eu estou aqui com mais um vídeo do Mão de Maníacos pra vocês Então hoje vamos abaixar o som primeiro E eu queria dar uma parada no que a gente estava fazendo Pra gente começar uma coisinha ali embaixo É uma parte do grande cilindro Eu quero fazer a nossa área de economia mais ou menos Porque é ali em cima, naquela plataformazinha que eu estou criando Que a gente vai começar a criar os nossos próprios recursos Utilizando o Equivalent Exchange 2 O que é só pra gente ter os recursos pra terminar a ideia aqui na base Que eu estou tendo Então tipo O 1.4.2 já saiu E a gente está no 1.2.4 O que é meio irônico Estamos muito tempo pra trás Por uma simples razão O RedPower 2 Pelo que eu sei Ainda não saiu pra 1.3.2 O que é uma grande merda Então eu espero que a LRM A desenvolvedora do RedPower 2 Ela faça alguma coisa pra mudar Isso daí Porque está todo mundo esperando ansiosamente Então olha só Aqui a gente vai formar uma plataforma Pra gente poder trabalhar um pouco melhor E criar um monte de sistema de geração Utilizando geradores Desses Desses aqui Geradores Geradores Solares De Transmutation Ou algo assim Queimar um pouco desses Tá O que é que a gente vai fazer agora Vamos precisar de pegar um pouco de stone lisa Pra gente fazer lá O andar ali de cima E O que mais Olha só galera Eu vou terminar a plataforma lá E eu volto Então tá Eu fiz bastante da plataforma aqui O suficiente pra gente começar a trabalhar E Então vamos lá Na base aqui Pegar alguns materiais Que a gente vai utilizar Algumas máquinas Bem A gente vai precisar de muitos coletores solares Que são essas belezuras aqui Então vamos pegar Pegar essa aqui de cima Ela é um Energy Collector Mark 1 Ou então Mark 1 né Deixa eu ver se tem um M3 aqui Não Não tem Então vai A gente vai ter que trabalhar com esse M1 mesmo Fazendo ele até M3 Então Vamos ver Tira da peaceful E Ok Energy Collector Então pra gente transformar ele em Mark 2 A gente vai precisar Dessas coisas E aí Mark 3 Essas coisas Então vamos precisar de Matéria Negra Ou então Dark Matter Matéria Diferenciada Aqui a vermelha Não temos Então vamos ter que fazer Pra fazer a Dark Matter O que que eu tô fazendo? Pra fazer a Dark Matter A gente vai precisar de algumas coisas Dark Matter Então Essas coisinhas aqui Como vocês já sabem O bloco de diamante E também o A Eternalis Fill Que é uma grande combinação De carvão Então Olha só Se a gente colocar Isso aqui A gente já pode pegar O Dark Matter Bem de boa Bem facinho Bem rápido Então Colocar Aqui pra carregar novamente Com isso A gente vai precisar De um pouco de É Qual que é o nome? Glowstone Vamos ver se temos Um pouco aqui na base Também as nossas máquinas Estão funcionando bem aqui Se vocês quiserem saber Um, dois, três, quatro Crafting Tem um tempinho Que eu não jogo mods Que eu não jogo Com mods Ok O que que você tem aqui dentro? Nether Brick Me faça Não Vai demorar demais Vamos pra cá Voltar aqui Nos nossos Coletores Nos nossos Relays Pegar aqui Um pouco de Glowstone Só um pouquinho Então pegar Crafting Table Novamente E Fazer aqui A Dark Matter Ou então A Collector M2 MK2 Vamos ensinar Learnizou Então Vamos Fazer esse Virar um MK3 Então pra fazer O Red Matter A gente vai precisar De Três A Eternalis Fuel Três Dark Matter E mais três A Eternalis Fuel Então vamos trabalhar Pra pegar um pouco De A Eternalis Fuel A Eternalis Fuel Será que eu tenho pouco? Parece Que não E carvão Deve ter um pouco Lá em cima Essas são flechas Parece que eu vi Algumas flechas Mas de boa Não São só São só É só fumaça Então aqui Aqui A Eternalis Fuel E aí Vamos pegar um pouco De Dark Matter Aqui embaixo Ok Carregar A minha Klein Star Então tá Olha só galera A gente vai precisar De upgrade A nossa Klein Star A nossa Klein Star Para uma Klein Star Drei Com quatro Klein Star Zways Então o que a gente vai fazer Essa Klein Star Tá carregada Então a gente vem aqui E pega mais Zways Então mais duas Zways Aí O que a gente pode Queimar aqui Ok E Então carregar novamente Opa Carregar novamente E a gente vai pegar Mais uma Klein Star E juntar as quatro Para fazer uma Klein Star De Ray Me parece Não sei Então eu venho aqui Pegar a Klein Star Ok E vamos juntar aqui Na nossa Crafting Para fazer uma Drey É isso mesmo A Drey Ela pode armazenar Mais energia Do que a Zways Eu acho que Pelo visto Seriam quatro vezes mais Perdão Então Sendo assim Eu acho que a gente pode Carregar um milhão De MC Sendo que a gente pode Pegar Red Matter Ou então Só 800 mil Eu não sei se a gente Pode pegar Red Matter Ou então A gente nem tem Red Matter Mas então Dá três Dark Matters aqui De boa Colocar para carregar novamente E Com essas coisas aqui Nós vamos craftar A nossa Primeira Red Matter Ou então A nossa Red Matter Ok Red Matter Vamos ensinar Ok Tem 466.944 De MC Valor de EMC Então vamos pegar aqui É para fazer Outra Klein Star A Vier Vamos precisar de 4,3 E eu estou Upgradizando as nossas Klein Stars Porque a gente vai precisar muito De Capacidade de Armazenamento de Energia Porque a gente vai estar trabalhando Com o Equivalent Exchange Nesse episódio Então a gente Quer pegar Uma grande Capacidade de Armazenamento Ou seja É isso aí mesmo Fazer muitas Klein Stars Está o suficiente Está o suficiente Pegar mais uma Klein Stars Aqui Ok 4,3 Juntamente E Vier Ok A Vier está suficiente Para o que nós precisamos Deixar carregar De boa E Então a gente vai pegar O Collector Numa Crafting Grid E E a gente vai fazer O Collector MK3 Ok E Novamente Ensinando aqui Para a nossa Transmitation Table Ok Vamos colocar Este Collector De volta ao seu lugar Muito bem Para a gente ter Uma capacidade De Recarregamento Daqui do Relay Mais rápido Um pouco E Que possa Garantir A existência Do mundo Não Então Ok Ok Está produzindo De boa Beleza Essa Klein Stars Realmente Carrega Muita Energia São 8 vezes 4 Não são Então deve ser 32 Ou então 3 milhões e 200 Se eu estiver Correto Ok Perfeito Então Tá Olha só Galera Com Essa Grande Estrela De energia Nós vamos pegar Aqui Vários Coletores MK3 E Vamos subir lá Deixar esse aqui Carregando A gente vai precisar De mais Energia Será que eu tenho Um pouco de urânio Guardando Não Pelo visto Não Não temos Mais urânio Guardado Mas com Essa nova Geração De energia Que a gente Vai ter Aqui A gente Vai ter Uma felicidade Suficiente Para Ou então Uma capacidade De criação De energia Suficiente Para A gente Poder fazer Tudo isso De boa Na lagoa Ok Começando Começando a produzir Lá Energia Umas tochas Extras Aqui Mesmo Que não Precise E vamos Ver Quais São Os meus Planos Aqui Olha só Aqui Vai ser A área De Tratamento De mobs Ali em cima Vão ser A nossa Capacidade E geração De energia E itens Depois Subindo A gente Vai ter Mais andares De testes E tal Então Olha só Galera Eu tava Querendo Umas ideias Aqui Eu tava Querendo Criar um Survival Para mim Já que o runner Tá pensando Em terminal dele E Esse survival Ser mais Baseado em Headstone Como o dele Também é bem Baseado em Headstone Mas Eu quero Começar Com uma casinha Já pronta Que O Corralis Ele é um Construtor muito bom Ele vai Estar Ele tá Fazendo Uma casinha É uma casa Rústica E eu achei A casa bem legal Bem bonita Bem top Na balada Então Ao invés Da gente começar Um survival Sem nada A gente começa Um survival Com uma casa Bem Bem estilosa E vai Evoluindo Dali Com headstone E tal E foca Nesse Nesse estilo De headstone Mesmo Então eu queria Saber a sua Opinião Nisso A opinião De todos vocês É Nessa minha ideia E se vocês Não quiserem Eu não faço Então Simples assim Fala Não Anacura Não faz isso Tá De boa Eu não vou fazer Ou então Sim Anacura Mas eu tenho Uma sugestão Sei lá Tal É Então Beleza Então É isso Queria saber O que vocês Acham disso Ok Então A nossa Client Star Já deve Já deve Ter roubado Toda a energia Dessa coisa Ok Mas Olha só Galera A gente vai Precisar de mais Relays Então Parece que eu Não salvei O Relay Aqui Deixa eu pegar O meu Relay Zinho MK3 Ensinar E Colocá-lo De volta Uhum E Pegar Este Este E Esse aqui E Evolui-los Para o MK3 Então Vamos queimar Esse aqui Colocar junto Com a Client Star E pegar Mais Um MK3 O que é Bem melhor Capacidade Está De boa E É Ok Vamos ter Que esperar Para conseguir Mais energia Porque a gente Está na falta Uma falta Extrema De energia Mas está De boa Está de boa Galera É só A gente Esperar Um pouco Que a gente Vai ter Energia Suficiente Então Na última Depois do último Episódio Eu comecei a trabalhar Um pouco Aqui Opa Coisas Para queimar Eu comecei a trabalhar Um pouco Aqui embaixo Aqui embaixo No que eu acho Que seria Uma sala De baús Então Eu queria Saber Se isso Está ficando Bom Sei lá Que eu quero Continuar Com o estilo Da base Aqui Com muito Nether bricks Sei lá Então Queimar Umas coisas Aqui Que tem Esses Alchemical Chests Blocos De ferro Não sei Qual que era Minha ideia Aqui Mas Tudo bem Para de produzir Aqui Eu coloco Para vocês Produzirem Glastone E Que seja Ok Vamos começar A queimar O excesso Dos slabs Então Eu vou fazer Isso Tudo aqui Fora da câmera Porque é Extremamente Irritante E Inútil Para vocês Verem Então Até agora Galerinha Ok Agora que Já geramos Um pouco De energia E carregamos Um pouco Aqui a nossa Kleinstar Eu quero Pegar Mais um Relay MK3 Então Eu acho Que eu não salvei Ah não Tá aqui Relay MK3 Junto com Mais um Coletor MK3 Pode ser Para colocar Bem aqui Então Coletor 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 A gente ainda vai precisar De mais um Mas tudo bem E o relay Então aqui o relay Vai começar a absorver Toda a energia Que os coletores Produzem E ainda vai dar Um boost De aceleração Na produção Então Vai ficar Um pouco Mais rápido Com esse relay Aqui perto Então Vamos tirar A nossa Kleinstar Beleza Deixar Produzir De boa Esse aqui Tem 4 Coletores Esse aqui Só tem 3 Então Tá de boa Tá bem Equilibrado Só que A gente vai precisar De muita Energia Para fazer O que eu estou Pensando Então a gente Vai ter que achar Um jeito De Ter muita Energia E rápido Então eu quero Dar uma olhada Aqui No que que a gente Tem Para ver O que que eu posso Queimar Vai ser madeira Porque madeira A gente tem de montão Claro que a gente Não vai precisar De tudo Isso E Depois a gente monta Até um sistema De Produz a madeira Metade Vai para Um baú Ou então Um quarto Vai para o baú E 3 quartos São queimados Para fazer energia Seria legal Seria legal Então a nossa madeira Aí Produzindo um pouco De energia Não Isso vai demorar demais Tá Pera aí Pera aí Pera aí Vamos fazer um trem Mais prático Aqui A gente Sobrou um Alchemist S aqui Ou então Um ano de condenser Colocar toda a madeira Aqui dentro Junto com A gemma Vitoral Dense Da densidade Eterna Da morte E Fazer tudo isso Ok E pegar Essas coisinhas Legal Então Quimação Muito mais rápida E eficiente Então Meu mouse Tá dando uns bugs Aí eu tenho que soprar De vez em quando Mas então É isso Conseguimos algumas coisas Rápidas Agora com Dupla produção Fica melhor Fica melhor Fica melhor E então tá Vou cortar aqui Para a gente ter mais Algumas coisas Então Fui lá na base Vi algumas coisas Pensei um pouco E Pensei E achei Então um pouco de Lapse lazuli Eu coloquei outras coisas Para mestreizar Ainda temos muitos Orts Para mestreizar Mas por enquanto Peguei algumas coisas Então Eu decidi Queimar Um pouco Dos nossos diamantes Para dar uma ajudinha Porque com Esse nosso sistema A gente vai conseguir Muito mais diamantes Do que a gente Acabou de queimar Talvez até Diamantes infinitos Mas ok Então Vou lá pegar Mais coisas Para queimar Uhul Queimar é o que rola Ok galera Então aqui Eu vou montar Um esqueminha De A gente joga o estranho Aqui E aqui produz Algumas coisas Para a gente Queimar Tipo Dark matter Diamante Beleza Então é isso Que a gente Tá fazendo Aqui A gente Tá colocando As coisas Para mestreizar Pegando Essas coisas E aí Tacando Para elas Queimarem Só que Dessa vez A gente Não vai Queimar Direto Para MC A gente Tá queimando Para outros Itens Mais fáceis De queimar Lá embaixo Para ficar Um pouco Mais simples As nossas Viagens De ida e volta Agora Eu não quero Queimar Todo o silver Que eu tenho Porque o silver É bastante importante E eu não tenho Tanto Então aqui Vamos pegar 32 silvers E Cozinhar Ok Então Cozinhar Esses aí E o resto Vamos Tacar aqui Para Incendiar E virar Outras coisas Pegar Aqui Tô louco Essa redstone Cadê Picareza de Fortuna Sim E Tchip 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 Bastante redstone Ok Uop E Ok Falta isso Pegar isso Pegar isso Isso não vai Messeradizar Então vai ser Isso aí mesmo Isso aqui pode ficar Aqui Fazendo Bosta nenhuma Ok Queimaram mais um pouco Olha Silver 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 Ok Os diamantes O dark matter Esse gold E a nossa gema Vamos lá para baixo Queimar todas as coisas Para pegar o nosso loot 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 Ok Então vamos lá Queima 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 E queimou Então Indo todo para a Kleinstar Vier Muito grande Já está com um milhão de energia Carregado Muito bom Muito bom Carregando sempre mais Sempre toda hora E Então Então Vou Voltar daqui a pouco Ok Então Pelo que eu vi Tungsten É inútil Então E vale muito MC Então Queimei Me livrei Daquilo Que mais que tem Para me livrar Será que tem alguma coisa Dentro desses Projects Eu vi alguns Ores Ali na parede Eu vou lá pegar Aqui tem borracha só Então tá Eu vou coletar Alguns Ores Por aqui E aí eu volto Ok Então Agora que a gente já tem Um pouco mais De MC Eu quero começar A produção De energia E fazer Os sistemas Então Vamos subir aqui Tem um monte de monstro Claro Sempre me dá Uma surpresa De boa Zumbi Tá chovendo Porque Os móveis Estão acendendo E apagando Então tá chovendo Mas Vamos subir aqui Nossa Estão subindo E vamos começar A colocar Algumas coisas Então Relay aqui Um coletor Ao lado De boa Colocar Isso aqui Por enquanto Deixa eu queimar Essas coisas E O que a gente pode fazer Aqui Ok Para me livrar Disso Então Vamos ver Essa madeira Essa madeira Aqui Nossa Endermens Não gostam Mesmo De chuva Então tá Vamos voltar Aqui Para a nossa base O que a gente pode fazer Enquanto a gente Faz a energia Bem Eu acho que seria Um sistema De a gente Colocar Um quarto das madeiras Que a gente faz Nessa fazenda A gente transporta Lá pro Opa Esse aqui vai explodir Optifine Está me fudendo Optifine Bem Eu vou Resetar o Minecraft Porque ela é do Optifine Troll E aí eu volto Ok Então tá Pessoal Vamos Pegar um pouco Dessas nossas células De água Que a gente tem bem aqui E vamos Colocar Aqui Para esfriar Nosso motor Como assim Véi Que coisa Irritante Meu Deus Vai demorar Uma eternidade Que bosta Será que tem como Eu colocar Água diretamente Com os tubos Nessa coisa Deve ter Porque isso aqui É muito irritante Ah Como assim Já que a gente tem Todos esses baldes Inúteis Vamos queimá-los Ok Para virar Redstone Beleza Ok Por que que o Minecraft Está tão Sem lag Tá bonito Tá legal Tá legal Então Tubos Vamos ver Pipes Para falar a verdade A gente vai Fazer aqui Algumas pipes Pipes Será que a gente tem Waterproofing Tem cactos Então ó Cactos Das pipe waterproof E aí com isso Vamos fazer aqui De stone Não Stone Transport pipes Meu Deus Será que eu fiz isso mesmo Ah não Eu tenho cactos Ok ok Sem problemas Deixar um desses Colocar aqui Não Não faz isso Ah já tem um aqui Cactos verde Vira pipe waterproofing E aí faz Algumas Coisas aqui Então tá Com isso Vamos pegar um pump Do bitcraft Pump Pump É isso Tanque mining well Mining well assim Então Mining well Ferro 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 Picareta Gear E headstone Para pegar Gear Vamos descer aqui Como é que você tá Opa Estranho Mas tudo bem Vamos Vir aqui E Encomendar uma Gear Por aqui Range Gear De ferro A gente não tem ferro Olha só Peguei todo o nosso ferro Vou jogar um pouco de ferro aqui Voltar aqui E Ok Ver Só os itens voando ali atrás Que lindo Vamos Ok Muito mais rápido Do que Craftar a mão Com certeza Então A gear Também precisamos Da picareta E para picareta Precisamos de madeira E para madeira Precisamos de log E para Stick Precisamos disso Então para crafting table Precisamos disso aqui E ai Picareta De ferro Ok Ser assim Picareta Gear E headstone E ferro em volta Ok Mining well Para a gente fazer a pump A gente vai precisar Dessa Opa Desse tanque Que é vidro Só vidro Basicamente Onde tem Temos vidro Um pouco de vidro Aqui Então vidro Aqui A gente pode Colocar alguns Vidros Para fazer Alguns tanques Porque os tanques Também servem Para guardar Os líquidos Então muito bom Para esse pump Funcionar A gente claro Vai precisar De energia Então nossa planta De energia Vai ajudar a gente E Para a gente Ter A geração De água Infinita Seria uma boa Ideia Fazer uma Aposta aqui 3x3 E colocar A pump Bem no meio Ok Fazer aqui 3x3 3x3 Ficar bem completo Acho que eu fui longe Demais Não Cheguei na água Então tá Ótimo Por favor Me diga Que eu trouxe Um balde Tem balde de água Aqui Ok Onde está Minha casa Aqui Muito bem Então aqui A gente põe Água Assim é mais fácil E aí Água Ok Fazer a aposta Infinita aqui Muito bem Muito bem E aí a pump Tá aí de boa Ó A gente tira aqui Aí faz lá embaixo As coisinhas Pump desceu De boa Tudo certo Agora a gente só tem que conectar Alguns motores Alguns motores A essa pump Ou então A energia Então vamos conectar Aqui a energia Pegar alguns cabos energéticos Condutivos E Eu acho que a gente Não precisa de teleport Ok Então aqui tá A planta de energia O que será que tá mais perto Eu acho que é a planta Então Deixa eu ver como é que eu quero fazer isso Não Não quero que conecte ali Então Por cima Subindo aqui Pode subir ali também Aqui Essas escadas se tornaram inúteis Ok Vamos precisar de mais cabos É claro Ou então Pra simplificar a vida de todo mundo Vamos fazer logo Teleport Que é bem mais fácil É um pouco mais caro Só que é bem mais fácil Esse aqui liga e desliga O nosso motor né Eu não lembro Se a gente fez isso ou não Hum Tá Teleport Fazer ficar condutivo Headstone em cima E aí Power teleport Pipe Ok Hum Não Parece que a gente não fez Que estranho Isso é muito estranho Eu lembro de ter feito isso E vocês galera Vocês lembram? Vocês lembram de ter feito isso? Pera aí galera Deixa eu dar uma olhada numa coisa Galera que estranho Talvez a gente quebrou Não sei Mas então tá Ó A gente pega os motores Ou então nem precisa de motores Eu fico me esquecendo E o condutivo aqui Será que isso vai funcionar? Agora a gente tira Aqui isso aqui E vamos pra testar Colocar nesse tanque Ou então será que precisamos De uma de madeira aqui Pelo visto Precisamos de uma de madeira Aqui não temos Então tá Vou fazer aqui Pipe de madeira Vou fazer ficar condutivo Condutivo não Waterproof Aqui Arranca isso aqui fora E coloquei isso E agora Você vai Receive Planta de energia E é claro que a planta de energia Tá desligada Então vamos ver Começou a Pôr energia E a água tá saindo Legal Parece que a gente tá tendo Alguns problemas aqui Com a água É mesmo Então parece que a gente vai ter que ter Na coisinha aqui É pois é Então tá Ó Vamos colocar terra aqui Pra tudo ficar direitinho Posso te quebrar Ok Coloca ali E Me dê Mais um bound de água Vou pegar aqui Fazer aqui a poça infinita E Mais um Beleza Agora sim Se a gente ligar A planta de energia Aí a gente vai ter A água Saindo Então tá Essa água Eu quero que Ao invés de vir pra esse tanque Eu quero que ela vá Pra Essa coisinha bem aqui Esse nosso motor Da planta de energia Então a gente vai trazer Alguns Algumas Coisinhas Alguns pipes De pedra Pra Cá Ali da Coisinha de água Falta um pouco Mais de boa Deixa eu ver Se eu abro ali Cobblestone pipes Aqui E Agora Pra water Provisar Ok E aí Era de stone Será que a gente consegue conectar isso De alguma forma Não Se a gente fazer Isso E isso Pronto Vai ficar faltando Vai ficar faltando Um bem aqui no meio Ou então A gente coloca aqui Um valve pipe Valve Valve pipe Dois wooden Com uma Alavanca Tá Fácil Vamos precisar De mais cactus Cactus And the pearl Porque aqui é foda E o cactus 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 Tipo Demora demais Pra comer Precisamos de fazer Um pouco de bolo Então Cactus Não Macerator Não Aqui Deixa eu guardar isso Não Não guarda Tão me confundindo Muito aqui Tô dando Meio Tô dando Muita burrada Ok Agora sim Galera Vamos ter o suficiente Então Um, dois Wooden E aí Vem aqui Retire Isto Coloca os Wooden Aqui Com a Alavanca No meio E aí Valve Valve pipe Coloca aqui E aí Só falta Uma alavanca Beleza E essa água Vai fluir Até O nosso motor ali E se tudo Dê certo Vai começar A entrar água Aqui no nosso motor Vamos Vamos ver se dá Por favor Não estou vendo Resultado Olha só Parece que Parece que tá Porque tá Acabando ali Vamos ver Vamos ligar Aqui a planta De produção E Vamos ver Aqui no que Que dá Ó Entra ali no tanque Passa Tá vindo Energia de boa Por enquanto Deixa eu desativar Aqui a nossa Fazenda Ok E Vamos ver Como é que tá Aqui a nossa Produção de água Beleza Muito boa Muito boa Tá indo bem Então tá Ó Você tá Culando Ou não Não dá pra perceber Tá ficando frio Ou não Será que isso funciona Ou será que não Ah Funciona sim Beleza Beleza Então Enchendo de água Aí de boa 100% Funcional E vamos dar uma checada A última coisa que vamos fazer nesse episódio agora Vamos dar uma checada lá embaixo A gente tem que pôr mais umbos naquela fazenda Vamos dar uma checada lá embaixo Pra ver como é que tá os esquemas Da produção de MC Ver se a gente tá bom Então Nesse episódio a gente não fez muita coisa Mas pelo menos eu acho que rendeu Porque a gente fez algumas coisas bem úteis Cadê a minha client star Cadê Onde é que você se meteu Falando sério Eu perdi esse trem de novo Hum Será que eu pus lá em cima Ah sim Eu pus naquele relay ali Ok Client star Como é que você tá Enderpearls São muito úteis Vocês não sabem o tanto Ou então sabem Mas são tão úteis Tão úteis A nossa produção de energia Por si Só com esses Geradores aqui De energia Não são muito fortes Não são muito boos números Porém Se eu sair aqui do PC E me AFK por uns 30 até 1 hora A gente consegue Bastante energia Pelo visto Então ó galera A gente não fez tanto Mas como eu já disse A gente fez Coisas úteis Não fez tanto Mas fez coisas úteis E então Espero que vocês tenham gostado Galera Se vocês gostaram Não se esqueça De deixar um joinha Um like Favorito aí E se você nunca viu Um vídeo do Crafts Brasil E quiser receber mais Sabe mais da gente Se inscreva aí Valeu pessoal Então até a próxima Falou Tchau 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 Tchau